Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje eu trago pra vocês essa finalização maravilhosa. Olha essa definição, olha isso aqui e olha esse brilho, olha esse brilho aqui. E tudo isso, sabe quanto? Cinco minutos. Não, 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 não. Três minutos eu dou pra vocês. Em três minutos vocês fazem essa finalização. É muito simples e muito rápida. Quando você quer ir pra escola ou você tá tipo, ah, tô atrasada, ah, tem que arrumar o cabelo, vai ser assim ó, não tapa. Mas se você já gosta desse tipo de vídeo, já deixa aquele likeinho pra ajudar a decinha, se inscreva aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra sempre receber os meus próximos vídeos, ok? E deixa eu falar uma coisa, essa finalização vocês vão ter mais ou menos uns três dias de day after. Tipo, o seu cabelo vai aguentar uns três dias. Então, pessoal, vocês sabem que eu adoro o volume, né? Mas esse aqui foi o resultado depois de seco com essa finalização que eu vou mostrar pra vocês. Eu não tentei armar nem nada, nem tentei soltar os cachinhos. Ele ficou desse jeitinho aqui, ó. Os cachinhos bem, bem, ó. Tem até uns gordinhos, tá vendo? Ó, esse mesmo. Tá bem gordo, mas tá bem definido, tá? É... Confere aí o vídeo, bonitinho, passo a passo, como eu fiz. E vocês vão ter esse resultadinho aqui. Então, pessoal, eu já lavei o meu cabelo com shampoo e condicionador, desembaracei ele no banheiro. E depois que eu faço isso, eu coloco a toalha na cabeça e deixo o cabelinho ali. Aí eu coloco a minha roupa, faço uma maquiaginha básica, ó, eu fiz aqui. E depois que eu finalizo, coloco um brinco, um relógio, um colar e pronto. Mas eu vou mostrar pra vocês como é assim, ó. Um tapa, tá? Mas caso você, ah, fiquei muito tempo com a toalha na cabeça e você tirar ele e estiver um pouco seco, você usa o burrifador que está aqui. Ah, e se você não está participando do meu sorteio lá no Instagram, corre lá porque a gente está tendo um kit maravilhoso que é esse aqui, ó. Vem burrifador, um kit de shampoo e condicionador, uma necessaire, um pente e um negocinho do dedo que eu sempre esqueço o nome, mas corre lá, tá? O Instagram é esse aqui, ó. Tá bom? Então, é... Hoje eu vou estar usando esse seda aqui, seda Bum Definição, tá? E bora pro vídeo. Ó, meu cabelo está úmido, então eu não vou precisar usar o burrifador, porque ele está úmido, tá? Eu sempre reparto meu cabelo em duas partes, né? Acho que vocês já viram algumas resenhas de creme de pentear e sempre eu faço isso, né? Eu reparto ele em duas partes e começo passando... Sempre passo de baixo para cima, tá? E sempre o penteando com os dedos, pro creme entrar totalmente nos fios, tá? Faço a mesma coisa do outro lado e sempre passando de baixo para cima. Eu nunca passo o creme diretamente no topo da cabeça, só depois quando fica um ralinho, sabe, na mão? Sempre foco na frente, porque ali pode ficar um pouco de frizz, né? E a gente não gosta. E faço o movimento de novo pela segunda vez, de um lado e do outro. Agora eu jogo o cabelo todo para frente e vou desembaraçando com os dedos. Mas se você tiver dificuldade, pode pegar uma escova, tá? Passo um pouquinho mais de creme e vou passando com os dedos para entrar bem nos fios do cabelo. Vou massageando de baixo para cima. Agora, pela última vez, eu foco na frente dos cabelinhos, né? Para não ficar aqueles frizzos meio chatinhos, mas sempre desembaraçando. Dessa vez, eu vou de cima para baixo. E se o seu cabelo tiver necessidade de mais creme, você pode passar. E vou massageando bem agora. Agora eu foco de baixo para cima. Isso daí eu faço mais ou menos umas 10 vezes. Foca nisso, bem devagar. Vai e volta. Esse daí é o up final. Aí depois eu jogo o cabelo para cima e para baixo. Para cima e para baixo. Para o creme não ficar tão coladinho, sabe? Para dar aquela soltada nos cachos, tá bom? Então, pessoal, já terminei aqui, tá? Vocês podem secar com o difusor ou deixar secar naturalmente. Ou também pode secar, sabe, com o quê? Com esse bonitinho aqui, ó. Sim, o ventilador. O trigo que parece, ele é uma mão na roda. Eu acho que é assim o ditado, se eu não me engano, tá? É, eu vou secar aqui. Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Espero que eu tenha ajudado vocês. Nem se foi um pouquinho, eu já vou ficar muito feliz, tá? Mas se já gostou desse vídeo, já deixa aquele like para ajudar a decinha. Compartilhe com seus amigos, se inscreva aqui no canal. Ative o sininho de notificações para sempre receber o próximo vídeo. Um beijo no coração de vocês. Fui! Um beijo no coração de vocês. E aí